DJ Dex Deixa eu te mostrar quem sou Toto com os olhos em mim Fácil, fácil, eu tô no chão Por isso eu tô pesando assim Sai da frente, curta mais do que falam por aí Navegando contra a corrente Ai, 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 sai da frente Você me olha, né? Minha cabeça alta Quer me rotula, quer, quer o bloque de mim Então se foca, né? Quando eu tô não da pé Se for não bota a pé, no fim vai a bloquinha Até quando vai ficar me gostando? Até quando, não tenho nada pra provar Até quando vai ficar esperando o meu fundo? Você vai cansar de esperar Ah, 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 ah Vai pagar pra me ver Ah, 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 ah Vai pagar pra me ver Ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Que falam por aí, navegando contra a corrente Ai, 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 sai da frente Você me olha, né? Da cabeça ao pé Quer me rotular, quer até um pouquinho de mim Com cipocas, né? O meu cunão dá pé Se tu não bota fé, você vai abadir Até quando? Vai tirar-me testando até porque? Não tenho nada pra promover Até quando? Vai ficar esperando na combo? Você vai pensar de esperar Vai pagar pra me ver Vai pagar pra me ver